Música Bom galera Mais aqui um trecho aqui da filmagem Olha o leozão aí Grande leo, cansou aí leo Galera, tô berrando o microfone aí Desculpa aí Bom, deixa o like, se inscreve no canal aí Toda semana vídeo novo Tamo aqui, finalizando aqui Trecho final aqui Da Tamo fazendo motocross aqui, né STTR 230, galerinha aí chegando Parte final Finalizando o rolê pra vocês aí Tja, tja... 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 É, espero que eu não esteja gritando aí, galera, porque eu tô com o microfone aqui dentro do capacete, né? Eu acabo falando um pouquinho alto pra vocês aí, geral chegando, finalizar o rolê aqui. Na minha frente aqui tá o Murilo, Palumbo, meninada tudo nova aí. A gente é tudo amador, tamo aprendendo aí a andar de... com essas motinhas aqui, né? Essas TTRzinha, 230. Aqui, ó, normalmente a gente desce aqui, ó, engatadinho. Eu vou freando e dando uma clicadinha de leve aqui no freio, pra não travar a roda, né? O bom de fazer isso aqui, galera, que a gente não é nem profissional nem nada, a gente tá tudo aprendendo, tudo amador, né? Mas é bom que, mano... A gente vai aprendendo a andar com os bagulho, entendeu? Os atoleirinhos aqui nervosos. Segundinho, ó... Jogando o ovo pra cima. Isso vai ficar doido. Ah, galera, é da hora, pô. Tô começando a ingressar aí, andar de moto mais. Tô resolvendo os velhos que estão na minha habilitação, né? Pra em breve adicionar a categoria A, né? Começar a andar de moto na rua, né? Tô a fim de comprar mais pra frente aí um brinquedinho pra gente começar a gravar conteúdo de moto também. Isso aqui é bacana demais. Vamos ver, né? O que que vai ser mais pra frente? Espero que vocês tenham gostando aí do vídeo aí. O vídeo mó legal. Vai ser bem bacana aqui em Guararema aqui. Quem quiser fazer, eu vou deixar as informações tudo na descrição do vídeo aí. Pra vocês, quem quiser fazer um passinho desse. Ó, ó as vaquinhas lá em cima, ó. Ah, vida boa. É, tamo chegando aqui. E aí, capiro? Foi. O Lucão aí na minha frente. Vou voltar aqui pela terrinha aqui, né? Tô de primeirinha aqui, ó. Ai, galera. Cansa esse rolezinho aqui, hein? Tamo chegando aqui. Na parte final aqui. Eu vou pedindo aí pra vocês aí. Quem não é inscrito, se inscrever aí. Deixa o like aí. Toda semana tem vídeo novo aí. Conteúdo de carro, moto, de muitas coisas aqui no canal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Ó o chinelinho ali, ó. Ó, chinelo! Gostou? Top, né? Galera da hora, hein? Bom, galera. A gente tá tentando ir fazer... Uma vez por mês aí, né? Um rolezinho de motocross. A gente criou um grupinho aqui no Atos, né? Então a gente tem uma galerinha fixa aí que anda com a gente. E é isso. Tô chegando aqui na parte final aqui. Chegando aqui na parte final aqui. Um Guararém, ó. Tem até um trenzinho aqui, ó. Preparam as motinhas. Chegando. Vamos anobrar os bichinhos aqui. Chegando aqui. Que calor, galera. Nossa. A gente não consegue nem mais empurrar a moto mais. A gente tá cansado que tá. Sério. Caramba, tô escorregando aqui. Galera, essa bota aqui... Pra quem nunca... Fiz motocross... Ela... Pesa em torno aí de... Um quilo cada perna, né? Então é bem pesada. Bom, motinha de cross, ó. Você desliga aqui. Farol off. Você segura aqui, ó. Desligou. Já era. Não tem nada no painel, né? E é isso aí. Bom, galera. Finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 E aí